Fala aí pessoal, sou o Sheik, vou mostrar aqui como foi nossos últimos dias de operações, a gente fez uma venda aqui nessa região aqui, nessa região aqui, esperou testar o stop, fizemos a venda parcial de 380 pontos, alvo nesse ponto aqui, no outro dia deu mil pontos nessa operação, outra operação nossa, venda, aceitando stopzinho aqui nessa região, curto stop, parcial aqui 592 pontos, alvo mil pontos, mil pontos, mais mil pontos, novamente permanecendo na venda com alvo até essa região, mais 817 pontos até essa linha roxa, aqui a gente sabe que o preço vai ficar lateral, então a gente tinha uma compra, depois que ele passou aqui, com parcial aqui nessa região, dando 244 pontos, stop de 0 a 0, então deu só 244 pontos, porque o mercado andou lateral, após 3 mil, quase 3 mil pontos, mais isso aqui dava 3 mil pontos, mais 3, só isso aqui, dava 3 mil pontos, então assim, você pega um mercado legal aqui, um mercado que está distribuindo dinheiro, que está legal, que você consegue fazer uma operação e segurar na sequência aí, você faz a sequência de 2, 3 dias bons, você consegue ganhar muita grana, consegue melhorar bastante o seu financeiro, você não pode pautar os dias ruins, que às vezes o mercado só dá 200 pontos aqui, volta e tira no zero, porque senão, nesses dias bons, esses rompimentos aqui, você não acaba não pegando esses trades, então a gente observa essas coisas para ir evoluindo, crescendo, aqui nesse ponto é meio ruim, a gente tem uma compra que a gente deu aqui, uma comprinha aqui, parcial, também aqui deu 408 pontos, e a gente quer vir buscar, ver se ele vem buscar essa região aqui, do 105, 234, ou aqui no 106, para cima aqui, só que o mercado está lateral aí, ele pode ficar trabalhando aí de lado, então eu vou deixar aqui para a turma aqui, uma venda aqui no 103, 392, com stop, com stop aqui no 103, 703, é um stop de 300, 260 pontos, você vai fazer um parcial aqui, no 103, 122, com alvo no 102, 481, aqui é uma região de suporte, nessa região que ele está no momento, se de repente ele trabalhar aqui, deixar uns gatilhos aqui, ele volta a trabalhar aqui nessa região, e quando ele voltar a trabalhar nessa região, se ele não romper e continuar, a gente vai, a gente pode fazer a mesma venda aqui, a mesma venda, só que alvo lá no parcial só e proteção no zero, o que pode acontecer aqui da gente fazer, além disso aqui, aqui, se você comprar nessa região aqui, o problema é que você vai tomar um stop, você teria que esperar ele testar essa região, passar pelo menos uns 300 pontos aqui para baixo, fazer algum gatilho, alguma situação de gatilho, para você entrar comprado aqui no 102, 497, para você tentar buscar uma compra aqui de 3.848 pontos no swing trade, essa é a intenção aqui nossa, aqui nesse tipo de operação, mas o mercado, ele está abrindo expansão aqui ainda, está abrindo expansão, e aí ele fica de lado aqui, exatamente no meio da zona neutra aqui, da consolidação, sem ter um lado definido para a gente estar operando, então a gente faz essa venda, pode arriscar aqui essa compra, após ele testar esses 300 pontos, e aqui, você pode comprar também, você pode esperar ele testar essa região aqui do meio, do 103, 420, 430, você faz uma compra aqui no 104, 452, parcial no 104, 707, você tenta vir buscar um alvo aqui no 105, 105, 351 pelo menos aqui, você vai fazendo duas parciais, você entra separado e fracionado com 5 ordens, você vai soltando um pouco de contrato, tenta já pegar a reversão aqui, tá, desses 3 mil pontos aqui, 3 mil pontos não dá, porque aqui vai dar menos, vai dar 2 mil e pode dar aqui até 2.200 pontos, mas ele vai lateralizar um pouco, está bem no meio, tá, então, a gente pode até acompanhar com vocês amanhã, um pouquinho isso aí, para a gente entender como é que operacionaliza isso. No JPY, a gente está trabalhando pontualmente as operações dentro dessa região, então, o preço aqui, abate nesse ponto aqui do 134, 827, a gente vende, e a gente compra consolidado aqui no 133, 548, stopzinho, espera testar stop, volta a fazer operação contra o preço aqui, então, a gente fez aqui hoje um trade parcial, stopzinho fica ali atrás, trade parcial 480 pontos, tá, totalizando aqui, bateu o nosso alvo agora, totalizando 1.246 pontos, isso aqui a gente deixa gravado todos os dias aí no nosso Forex, seja membros do Forex, do Cal, do Forex, eu deixo os pontos todos os dias para conferir ali, entender os stops, os ganhos, os stops são pequenos em relação aos ganhos, isso dá quase 5 vezes mais, para a gente trabalhar pontual, tá, nesses pontos. Então, é assim, então, a gente está trabalhando aqui, compra no suporte, vende aqui nessa região, e a gente tem um limite aqui, você fez a compra, começou a dar certo, o stopzinho de 150 pontos, para não ter erro aqui, tá? Saiu dessa região aqui, próximas etapas aqui, é ver se ele vai trabalhar aqui para a gente voltar, pegar o rompimento, buscar parcial aqui nesse ponto aqui do 133, se ele testar nessa região, 133, 120 do rompimento, tá, espera testar stop, e parcial e alvo aqui no 132,342, é o que a gente vai fazer aí. Se ele voltar a dar compra, ele está continuando aqui, mas ele está rompendo ainda para baixo, se ele continuar aqui, o nosso rompimento aqui no 134,958, outro stop atrás do, do 134,634, parcial no 136,090, a gente vai buscar a alvo aqui, solta uma ordem no 135,685, para buscar no 136,070, após ele sair disso aqui, tá? Por enquanto a gente está trabalhando essa consolidação, com as possibilidades dele voltar aqui nesses pontos aqui, trabalhar nesses pontos aqui, então, estamos ainda em alta com ele, ele só está segurando um pouco aqui, e trabalhando fora dessa região um pouco. Então, eu vou todos os dias aqui, passando no caldo fórex, os pontos que a gente precisa operar. Então, hoje a gente vai ter que aguardar essas regiões, tá? Ele segurar, testar essas regiões aqui, a gente entrar depois comprado, fazer o parcial no meio, tentar pegar a continuidade dele, tá? Se ele não der essa continuidade, ele vai trabalhar aqui, lateralizar, ele pode voltar tudo de novo, tá? Ou dar prosseguimento, vai depender da tendência aí, tá? Então, a gente vai sempre aguardando, e todo dia a gente fazendo aí uns 300, 400 pontos, 250 pontos, às vezes faz 1.000, 2.000, depende do dia aí, depende da tendência. Mesmo na consolidação aqui, às vezes você acha ruim, mas a gente fez aqui 1.200 pontos, de ontem para hoje, tá? De ontem para hoje, a gente deu entrada aqui, fez essa operação aqui. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Todos os dias aí no Caldo Fórex, não sejam membros. Tamo junto, abraço! Esse é o de feriado para vocês, e vamos para cima, pessoal. Para cima e avante sempre. Inscreva-se no canal aí, para assistir os principais vídeos, senão você não consegue assistir. Se quiser entrar no IAD, para pegar a B3 também, a gente está fazendo um jeito especial, lá colocando todos os pontos aí, para vocês trabalharem, buscarem seu dinheiro todos os dias, de forma inteligente, sem preço médio, os pontos de precisão, trabalhando sua paciência, sua técnica, melhorando cada vez mais, sendo o maior IAD do mercado financeiro do Brasil, com mais prestígio e tudo mais, e com mais traders ganhando, e obrigado aí sempre pelo apoio da galera aí. Tá bom? Um abraço, tamo junto, e vamos para cima, pessoal. Para cima e para frente, fazendo grana todo dia, porque a nossa rotina é estudar, fazer nosso dinheiro, e depois torrar nossa grana um pouco, né? Tem que torrar um pouco, porque quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, você tem que ter juízo com o seu dinheiro, cuidar dele. Só que você não é só um investidor, você é um trader, bate no peito aí, e pode falar para os outros se você é trader. Quando você entra na minha sala lá, você entra para ganhar, você não entra para ser mais um, não. Tamo junto, um abraço, e até a próxima, pessoal. Bom feriado para vocês, valeu. Tchau, 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 tchau.